Oh Sandra, gostas das duas mais novas ou das duas mais velhas? As mais velhas, claro. Tenho as velhas, claro. Tipo sem pensar dois vezes, está a saber? Tu estás feito um garanhoto, estás feito um garanhoto já. Não, tu vem cá, tu vem cá. Tu tens idade para estudar, está bem? Não, viste? Estudamento. Em primeiro lugar.